Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos agora na disciplina de ciências, certo? Lá no módulo 3, capítulo 7 do livro didático de vocês, página 188. Me acompanhem lá. Nós vamos falar nesse estudo sobre as transformações dos materiais. O que acontece? Como esses materiais se transformam, certo? Então, quarto ano, é de fundamental importância que vocês façam a leitura oral e visual das páginas 188 e 189, tá? E, em seguida, temos mais subtítulos acompanhados de textos e atividades dentro desse mesmo conteúdo, certo? Na página 190, vai falar sobre os materiais são transformados, dando continuidade à introdução que fala das transformações dos materiais, ok? Nessa página, nós vamos falar sobre as transformações reversíveis e as transformações irreversíveis, certo? Quero que vocês prestem bastante atenção ao ler esses tópicos aí. E, na página 192, nós vamos falar sobre as transformações físicas e as transformações químicas. Então, muita atenção! É importante que vocês entendam a diferença de uma para a outra, tá bom? E eu quero dizer para vocês que as transformações das matérias são as modificações. É o estado que ela se encontra, por exemplo, a madeira. Ela é transformada em madeira para móveis e aí é feito a mesa, as cadeiras, o guarda-roupas e vários outros itens, certo? Então, essa madeira, ela sofreu o quê? Uma transformação de madeira, ela passou a ser o quê? Móveis, utensílios para uma casa, certo? Então, essas modificações podem sofrer com a mudança de sua decomposição, da sua composição também, né? Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerada um fenômeno, certo? Esses fenômenos podem ser físicos ou químicos, por isso eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura. Lá, quando fala das transformações físicas, me acompanha aí, fala que os materiais mantêm suas propriedades após serem transformados, como ocorreu com o papel após ser picado. Aí vocês vão observar na imagem, ó, a situação número 1, que tá aí na mesma página, 192 do seu livro. E aí, ele faz também um resumo sobre o que são as transformações químicas. São chamadas reações químicas, quando elas ocorrem, formam-se novos materiais que apresentam propriedades diferentes do material original. Então, vai, o quê? Sofreu uma mudança, mudança por completo, né? Ao queimar o papel, ele é transformado em cinzas e ocorre a liberação de calor, por exemplo. Então, isso daí é uma transformação química. Nós vamos aprofundar bastante os estudos nesse capítulo aqui, nesse conteúdo, né? E agora nós vamos até a página 195, tá bom? Então, faça uma leitura aí na sua casa do texto e as atividades nós vamos realizar lá na nossa aula online, no Zoom, certo? Um beijo e eu aguardo vocês lá. Tchau, tchau!